E aí pessoal, gostaram da nova atualização que saiu aí do jogo ou não? Essa é a atualização que se diz, esqueci de trazer né, mas estou aqui falando agora para vocês né A atualização veio aqui para estar resolvendo o salvamento da save né No caso você estava jogando aqui de buenas aqui, aí você queria estar salvando aqui seu trabalho E não estava salvando dentro lá da sua conta do Google né Então agora eles resolveram, porque para mim apareceu aqui pelo menos 3 vezes hein 3 vezes aqui eu tentei salvar, perdi meu progresso, perdi tudo A save que eu criei antigamente não, aquelas lá estavam permanecendo até agora Mas a save que eu criei por último agora, que eu fiz uma nova save, não é outra conta Tentei salvar tudo certinho, aí joguei Quando eu troquei de conta para jogar na outra conta Ele praticamente eliminou tudo minha save que eu tinha né Toquei refazer tudo de novo Então daí o que aconteceu, eles foram lá, trabalharam certinho nesse assunto E resolveram, agora está tudo ok Já testei aqui também aqui, está tudo funcionando certinho Está salvando, não está tendo bug nenhum Então a empresa está ajudando nós aí pelo menos Até nesse assunto aí agora também Então, mudando um pouco de assunto Passa no canal do meu amigo que está aí na descrição Vocês vão lá e dá uma moralzinha para ele Porque vocês vão só descobrir o trabalho que ele faz E depois você clicar no link Está aí na descrição, vocês cliquem aí no link Vocês vão ser direcionados para o trabalho dele Passa lá, eu acho que vocês vão gostar Com certeza vocês vão gostar Então, galera Agora, já vou estar iniciando também um trabalho aqui Quando nós não tiver novidade de outro game, nada aqui Vamos estar aqui trabalhando no FS23 Colhendo, vendendo E focando aqui, tipo uma série Assim né Para nós estar evoluindo Que nem aqui vocês viram Eu vendi os maquinários Já fiz um investimento em outros maquinários também Comprei essa plataforma Comprei essa plantadeira Vendi o trator jandir né E fiquei com os dois trator massa E agora comprei essa plantadeira E comprei o pulverizador E o espalhador de fertilizante Então galera Estou iniciando Agora vou estar vendendo soja Também num preço muito alto né Para estar evoluindo aqui dentro da fazenda Já plantei os três campos O próximo vídeo também Eu vou vir mostrando para vocês aqui colhendo Então Quando nós não tiver novidade de outros games Vou estar trazendo assim aqui para vocês Vou procurar estar trazendo um vídeo por dia Pelo menos aqui Porque vocês sabem que eu também tenho o canal GM Outro canal GM lá Estou pensando em trazer vídeos de caminhão De novidades de vídeos de caminhão De novidades de jogos de caminhão Desculpa Está trazendo ali um foco também de caminhão Para vocês tá E também tem o meu canal do dia a dia Para quem gosta aí Só que ultimamente não estou gravando nada Não está tendo tempo para nada rapaziada Você está doido Não dá para gravar Não dá para fazer quase nada Mas estou aqui procurando sempre para estar trazendo o melhor aqui para vocês Mas não é fácil rapaziada Não é fácil Por isso que eu sempre peço a ajuda de vocês aí Deixa o like E se inscreve no canal Porque não é fácil tomar conta de canal do YouTube Rapaziada Você está doido Eu tenho esse daqui Eu tenho o GM Eu tenho o meu canal do dia a dia E isso aí só dá correria Então eu faço isso daqui Porque é meu sonho desde criança É uma coisa muito boa trabalhar com isso aqui E também porque eu já acostumei Isso aqui para mim já é uma vida É um negócio que a gente não consegue viver sem também mais Então é isso aí minha gente Deixa o likezão Se inscreve no canal E sempre que tiver de novidade aqui Vou estar trazendo no canal Qualquer coisa que sair do 23 Vou estar trazendo Qualquer novidade Novo jogo Que nós temos aqui também O Farming Sim Brasil Que vai sair o pré-registro essa semana Agora também Então Assim que sair lá o pré-registro Vou estar trazendo também para vocês Tem o outro Jogo também de farm Que está para sair aí Não sei se o que ele é Não sei se ele é argentino Não sei nada Mas é Um nome bem estranho O primeiro nome dele é Farming Daí o resto Eu não estou lembrado aqui Mas é um jogo estranho rapaziada É bem estranho Eu vi uma gameplay dele aqui Se eu chegar achar Eu vou estar trazendo para vocês aqui Porque Eu nunca vi um jogo daquela É tipo Você tem que estar trabalhando Em uma fazenda Você tem que fazer uma entrega lá Eu não sei se você vai trabalhar Na fazenda Assim com máquina Não sei de nada Isso aí não Só sei que está bem Otimizado Diz o cara Falou lá Bem bonito Está mesmo E Ei lá Vamos ver o que é aquele trem lá Porque eu não entendi É um argentino Que postou esse vídeo E eu não estou lembrado O nome dele aqui Só sei que o começo É Farming Daí tem que ver Tem a ver com fazenda Farming Então vamos ver O que é aquele trem lá Qualquer coisinha Eu vou estar trazendo aqui Para vocês Então é isso aí Minha gente Sempre procura De estar compartilhando Meus vídeos Para estar Me ajudando Compartilha nos grupos Que vocês estão aí E Qualquer tipo de novidade Aqui também Vocês Fica atento Sempre que eu postar Um vídeo Aqui Vocês me acompanham Tá E O demais Rapaziada Muito obrigado Que Deus abençoe Cada um de vocês aí Pela moral E pela força Que sempre Vocês fazem aqui Para estar Me acompanhando Tá E Vou procurar Estar trazendo Mais novidades Ainda No ano 2024 Porque já está Indo já O 2023 E Eu vou fazer O meu máximo Na verdade Já estou fazendo O meu máximo Aqui Né Já pensei mil vezes Já de abandonar O canal do Youtube Mas Para mim É uma vida É uma maravilha Trabalhar com isso aqui É muito difícil A gente pegar E falar Não Vou parar E pronto Acabou A gente para um pouco Mas sente falta Rapaziada Sente falta De gravar Sente falta De postar o vídeo Sente falta De falar com vocês Né Então A gente Não é bem assim Ah Eu vou parar E pronto Acabou Não É É complicado Rapaziada É Só entende Quem Tem canal No Youtube Que vai estar postando E vocês também Que sempre acompanha Eu aqui Vocês entendem também Uma pessoa Que entrou novo No Youtube Vai escutar Falando isso aqui Não vai fazer Diferença nenhuma Que ele não vai entender Então É o que eu estou falando Para vocês Aqui Desculpa Está sendo meio dramático Vocês sabem Que Xandão Sempre foi dramático Sempre gostou De drama Então é isso aí Minha gente Vocês estão vendo Nossa fazendona Aqui Está evoluindo Está indo Devagarzinho Mas está indo O nosso Márcio Eu pensei que Ela ia ser tão potente Mas infelizmente Na subida Só está faltando Fazer um buraco Lá para subir Olha só O tanto que o bicho Está patinando Lá para estar levando Na plantadeirona Né Então Minha gente Que Deus abençoe Cada um de vocês aí Até o próximo vídeo Falou E Fui